Olha o bom de Bíblia aí, gente! Chegando na tela da sua TV Novo Tempo pra mais um dia de muita diversão, emoção e conhecimento bíblico pra você. Hoje, segundo dia da semana de disputa aqui na primeira fase entre o Alisson do Ministério Faces e Jasmine e Larissa Oliveira da Rádio Novo Tempo e Davi. No momento, 50 pontos separam ontem. O Alisson e o Jasmine fizeram uma virada aqui no último momento, na última prova. Agora tá sem placar. 350 pontos pra Alisson e Jasmine, 300 pontos pra Larissa e Davi. Tudo pode acontecer no programa de hoje e você é meu convidado a partir de agora. Vamos fazer um combinado? Eu vou pra um rápido intervalo, 30 segundinhos e vou te mostrar uma propaganda bem legal. Eu volto já! Já estou de volta com o Bom de Bíblia hoje, segundo dia da semana de disputa aqui da primeira fase entre o Alisson e Jasmine e Larissa Oliveira e Davi. aqui na temporada especial, casais no momento, 350 pontos para o Alisson e Jasmine, 300 pontos para Larissa e Davi. Apenas 50 pontos separam os dois e ontem teve uma virada, porque a Larissa e o Davi começaram à frente. Aí, na última prova foi do Zap Zap bíblico, o Alisson e a Jasmine viraram o jogo. Então, olha, tudo pode acontecer. O Alisson e a Jasmine querem continuar à frente, mas a Larissa e o Davi querem fazer uma virada. O que vai acontecer hoje? Você fica ligado aqui comigo pra descobrir tudo isso. Isso porque, ao final dessa semana, quem tiver acumulado mais pontos, avança automaticamente pra segunda fase e estará mais perto do grande prêmio dessa temporada, que eu apostaria que os casais aqui vão gostar de desfrutar, se forem campeões, porque é uma semana de descanso, relaxamento e tratamentos no Spa e Clínica Vida Natural. Será que vai ser legal? Vocês vão gostar de ficar lá, se forem vocês? Perfeito. Vocês vão gostar de ficar lá? Adoro massagem. É, então, olha aí, viu só? Você também pode desfrutar desse lugar incrível. Quer conhecer um pouco mais da Clínica Spa Vida Natural? Então, acompanhe. A Clínica Spa Vida Natural está pronta para receber você em uma experiência incrível de saúde e autocuidado. São sete programas de tratamento diferentes, de acordo com suas necessidades. Acesse os canais de contato na tela e saiba mais. Muito bom! Então, você acesse aí, vidanatural.org.br para saber como você pode ter mais vida e descansar também na Clínica Spa Vida Natural. Deixa eu dar oi para os nossos amigos aqui. Ontem, comecei dando oi para o Ayrson e para a Jasmine. Hoje, vou começar dando oi para Larissa Oliveira e Davi. Larissa, que apresenta ali o programa Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo, de segunda a quinta. Eu já aprendi, já decorei aqui. Das 5h às 6h da tarde. Para quem ainda não ouviu, assiste o Bom de Bíblia, mas quer conhecer o Além dos Fatos. O que vai encontrar ali no Além dos Fatos, de segunda a quinta, Larissa? A gente sempre pega um tema atual e traz a Bíblia para falar sobre o assunto. Ah, legal. Por isso que vai Além dos Fatos ali. Exatamente. Agora, o que eu quero saber hoje é como que vocês se conheceram, porque eu comentei ontem, o Davi, ele não é brasileiro, ele é argentino, mas ele, inclusive, apresenta o revista Novo Tempo, que você conhece com a Darcy Vizan aqui, da TV Novo Tempo. Ele apresenta o mesmo programa na versão em espanhol. É isso mesmo, porque aqui a Novo Tempo, que fica em Jacareí, interior de São Paulo, é a sede da Novo Tempo para o Brasil e para outros sete países que falam espanhol aqui na América do Sul. E aí, como é que vocês se conheceram? Uma argentina ou uma brasileira? Cara, as seis sociais se acharam muito. Ah, é? Então, eu achei a sugestão de amizade aí, eu achava que ela trabalhava no Novo Tempo, não trabalhava na época, aí eu adicionei ela no Facebook e a gente meio que depois começou a conversar no Instagram e tal, e aí que ajudou. Entendi. E tem um dedinho de André Leite no meio da história. Ah, é? Então explica isso aí um pouco mais. Eu queria ir para a área do jornalismo, e aí eu vim fazer um tour aqui no Novo Tempo, e aí o Leite falou, ah, eu te levo, você conhece, é Novo Tempo. E aí foi quando eu vi o Davi também, eu pensei, ah, eu conheço ele, eu já vi ele. Aí você apaixonou pelo argentino. Aí a gente trocou um soleado e saiu, aí é ela mesmo. E quando tem jogo Brasil-Argentina, como é que fica em casa, Larissa? Tem que cuidar para... Ultimamente eu comemorei mais, né? Ah, ele já, para o Alisson, você gosta de futebol, ele ficou triste aqui, eu lembro das últimas experiências. Não está muito bom para o nosso lado, né, em comparação com a Argentina. Mas, mas é parceria. Entendi, entendi. Então, de alguma maneira, Jacareí uniu vocês aí, e o jornalismo também. Exatamente. Muito bom. Bom demais ter vocês aqui com a gente, viu? Prazer em nós. E do meu lado, o Alisson e o Jasmine, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado, né? Para a gente é um prazer e um privilégio estar aqui nesse programa. É isso aí, o Alisson, que está ali com o pessoal do Ministério Faces, viajando o Brasil inteiro, eu sempre olho a agenda de vocês, vocês estão sempre em lugares diferentes aí. Exatamente. Às vezes você está junto, Jasmine, às vezes não, a maior parte do tempo vai só o Alisson. A maior parte do tempo vai só ele mesmo. Mas é bom que dá um pouquinho de saudade quando volta e ir para casa, a saudade fica ótima isso aí. Inclusive foi por causa disso que ela está grávida hoje, está grávida de zinco. Olha aí, morre muito, você está grávida nesse momento. Que legal, está com os meses, Jasmine. Quatro meses. Quatro meses, muito bom. E aí, já sabe se é menino ou menina? Pode falar, né? Pode também falar tudo já. O Brasil todo vai saber agora, que exclusivo. Fala nome logo e pode falar. É menino e... O nome é Miguel. Olha só, que lindo o nome, muito bom. Miguel é um menino. E vocês se conheceram como? Porque você é de Sergipe, ela é da Bahia. Vocês se encontraram na metade do caminho ali, na divisa, como é que foi? Quer contar ou não conta? Eu vou contar. Ah, pelo jeito que era bom. Foi graças ao Ministério Faces. Olha aí, que legal. É verdade. Eles estavam fazendo um atu lá na Bahia, foi bem no início do Ministério deles, e eles cantaram na minha igreja, não conhecendo o Ministério. Aí, a partir daí, a gente começou a manter contato. Mas só três anos depois que a gente, de fato, começou a namorar. Entendi. Você viu ele cantando e falou assim, gostei desse menino aí. Foi. E ele ficou me olhando também. Ah, ficou olhando lá de cima. Foi. Eu até tentei, mudei uma mensagem, só que ela me deu um toco naquela vez. Ah, naquela vez. Não deu muito certo. Não deu certo, não. Você estava cantando para o senhor e para ela. Para ela também. Não deu certo. Mais ou menos. Mas agora deu tudo certo. Estamos juntos aí. Graças a Deus. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês e estarem aqui no programa, viu? Obrigado, André. Vamos para as perguntas de hoje. Lembrando, vocês, as duplas têm direito a duas ajudas todos os dias, que vêm dessas quatro cartas aqui. E nessa temporada, estamos estudando o livro de Gênesis. Pontos. Em Gênesis, depois de completar quantos anos Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Então a Bíblia diz, né? Noé tinha tantos anos e já tinha gerado Sem, Cã e Jafé. 300 anos, opção A. Opção B, 400 anos. Opção C, 500 anos. Opção D, 600 anos. Eu ia falar valendo, mas já selecionaram aqui. Eles estão muito afiados na rede. Não, essa aqui também está muito fácil. Está fácil essa daí, ô Alisson? 500 anos, é certeza absoluta. É um número muito arredondado. Ah, para lembrar. Ok. Então eles já confirmaram, estão bastante seguros. Eu vou me surpreender se eles estiverem errados nessa daqui, inclusive. Aí eu saio daqui correndo. E a resposta dada por Alisson e Jasmine, opção C, 500 anos. Está... Está certo, é isso mesmo. Eles estavam seguros. Porque isso está escrito ali na Bíblia mesmo. Em Gênesis capítulo 5, versículo 32, fazem 100 pontos e acumulam agora 450 pontos no placar. Agora é com vocês, Larissa e Davi. Pergunta na tela. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar na Terra, no livro de Gênesis diz, qual foi a característica que os filhos de Deus perceberam nas filhas dos homens? Lembrando que nós estamos usando a tradução nova versão transformadora da Bíblia para formular as perguntas e definir as respostas. Eu estou falando isso, porque às vezes você pode ler alguma coisa aí na sua Bíblia que pode estar com uma expressão diferente da que a gente está usando aqui. O sentido é o mesmo, mas cada tradutor aí pode escolher uma palavra. Então, opção A é inteligentes, opção B, fortes, opção C, belas, opção D, formosas, valendo 100 pontos. 30 segundos, casal. Lembrando que vocês têm direito a ajudas, caso estejam em dúvida. opção C, belas. Eu acho maravilhoso. É de ajuda, irmão. São casais que dá para ver o debate entre o casal. Você quer ajuda? Vamos de ajuda. Vai de ajuda. Ah, eu cliquei na ajuda. Não, pode voltar na tela lá, porque a ajuda vocês vão sortear para ver que ajuda sai para vocês. Pelo jeito, o Davi está achando que é belas, mas vocês não estão 100% seguros. Até pela questão da tradução, é isso? É. Exatamente. Ok. Então, apostarei que vocês estão entre belas e formosas, é isso? Aí não é nenhuma das duas, né? É, é outra. Vamos ver o que sai para vocês. Uhul! Consultora Bíblica. Olha, a gente está chamando bastante a Mayara para trabalhar. Ontem saiu para o Alisson e Jasmine. Mayara, vem para cá hoje para ajudar a Larissa e a Davi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, né? Pode dar um oi ali para a dubla. Tem que ajudá-la lá. Vem lá lá. Vem para cá, Mayara. Mayara. Sim, senhor. A dúvida deles ali tem a ver com a escolha da palavra, né? Porque eles estão entre belas e formosas, que são semelhantes, mas a gente está usando a nova versão transformadora. Na nova versão transformadora, é a opção ser belas mesmo? Ou seria formosas, ou seria outro, que não tem nada a ver com isso aqui? Olha, André, se fosse na ara, seria formosas. Mas, como não é ara... Alguém tem início atualizado. É, são belas. Ah, ok. Então, por isso que eu falo para você aí de casa. A gente sempre faz as perguntas aqui do Mundo de Bíblia baseado numa tradução específica. Belas e formosas são semelhantes, mas o tradutor pode escolher uma palavra, no caso da nova versão transformadora, que a gente usa mais no dia a dia, né? Porque é uma tradução mais contemporânea. Então, você não vê as pessoas se chamando as pessoas por aí de nossa, você é muito formosa. Você é belo, né? Muito formal demais, né? É, é formal. Então, é belas, opção ser. É opção ser. Então, pode confirmar aí. Inclusive, o jogo de palavras e verbos usados ali é bem semelhante com o que está lá em Gênesis 3, falando da árvore e do conhecimento do meio do mal. Ah, do fruto que viu que era... A mesma sequência de ações. Olha, interessante. A descrição. Deus mostrando como o homem pode ser enganado numa situação onde Satanás coloca algum tipo de engano, é isso? Isso, é como se fosse uma segunda queda ali. Ah, ok. Muito bem. Olha, com tanta explicação, acho que não tem como estar errado, mas vamos lá. A resposta, opção C está. Está certo, é isso mesmo. Parabéns, vai, Aras. É, é belas. E a acordo com o Gênesis, graças, irmã, 6, 1 e 2, tá? Essa resposta fazem 100 pontos, acumulam 400 pontos no placar. Davi e Larissa. Mayara, muito obrigado pela participação mais uma vez. Depois é vocês, hein? Ué, hoje não sai mais a ajuda da Mayara. Hoje não sai mais a Mayara, mas pode ser que saia amanhã. Vamos ver agora com o Alisson e Jasmine. Pergunta na tela para vocês, valendo 100 pontos. O que o Senhor disse que o seu Espírito não mais faria pelos humanos por serem apenas carne mortal? No Gênesis diz que o Espírito, né, Deus diz que seu Espírito não mais iria interceder pelos humanos, não iria mais tolerar os humanos, não iria mais converter os humanos ou não iria mais conceder dons. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando, vocês também têm direito a ajuda. Vamos usar? Ok. Vamos ver que ajuda sai para o Alisson e Jasmine. Puxa aí você dessa vez, vai. Pode abrir, por favor, o envelope e mostrar para a câmera da frente aqui. Saiu? Ai, bênção ou maldição. A carta bênção ou maldição, na verdade, ela não é ajuda. Ela pode ser uma bênção, se eles acertarem a resposta, fazem 50 pontos extras. Mas se eles errarem, eles perdem 50 pontos do placar acumulado. E aí, vocês vão de qual opção? A, B, C ou D? Eles vão de opção B, tolerar. Ok? Podem confirmar a resposta? Certeza. Vocês podem confirmar para mim se é essa a resposta de vocês mesmos? Tolerar? Pelo jeito, eles estão de dúvida ali. É, a gente está em dúvida, mas vai. A resposta, opção B. Tolerar? Está A. Certa a resposta. É isso mesmo. Tolerar, eles fazem... A carta virou a bênção. Ao invés de 100 pontos, vocês fazem 150 agora. E o placar fica assim, 600 pontos para o Alisson. E Jasmine, o que é que vocês falaram aí? Eu falei, você achava que era o quê? Aí, eu sei lá. Sei lá, só estava em dúvida. Muito bem, 600 pontos para o Alisson e o Jasmine. Uma última pergunta agora de múltiplas escolhas para Larissa e Davi. Vamos lá, pergunta na tela. O que o Senhor observou aumentar na Terra, pelo fato de todos os pensamentos e propósitos dos humanos serem sempre inteiramente maus? Opção A, a imoralidade. Opção B, a infidelidade. Opção C, a falta de fé. Opção D, a perversidade. 30 segundos. Eu confio em você. Eu tenho dúvida, mas eu confio em você. Eu tenho ajuda. É, lembrando que vocês têm mais uma ajuda também, caso estejam em dúvidas. 15 segundos. Eles estão indo de opção D, a perversidade. Estão guardando ajuda para o verdadeiro ou falso. É isso? Ok. Será que está certa a resposta? E a opção correta para esta pergunta é a opção B. A perversidade está certa a resposta. Está em Gênesis 6, 5. Fazem 100 pontos aqui o casal. 500 pontos para Larissa e Davi. 600 pontos para o Alisson e Jasmine. 100 pontos separam. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e também o jogo da velha. Eu volto em instantes com o Bom de Bíblia Especial, edição Casais. Estou de volta com o Bom de Bíblia. Hoje, segundo dia da disputa entre o Alisson e o Jasmine, que estão com 600 pontos, e Larissa e Davi, que estão com 500 pontos. Agora a gente vai para o verdadeiro ou falso. Cada um de vocês ainda tem direito a uma ajuda. E depois teremos o jogo da velha. E a gente começa agora com o Alisson e Jasmine. A afirmação na tela sobre o livro de Gênesis, valendo 100 pontos. Em Gênesis, lemos que, abre aspas, Noé era um homem bom, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. De acordo com a nova versão transformadora que estamos usando como a base para as perguntas aqui, Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos, 30 segundos, casal. Você acha que é verdadeiro? Lembrando que vocês têm direito a ajuda caso queira. Então, gente, verdadeiro, não vão usar a ajuda, ok. E a resposta dada por eles está... Ai, gente. O verdadeiro ou falso sempre tem umas pegadinhas, ainda mais com a questão da versão. Tem que ser exatamente o que está escrito na Bíblia. E a expressão que é usada em Gênesis 6, 9 é que Noé era um homem justo e não um homem bom. Então a pegadinha foi uma palavra, trocou justo por bom. E aí não está certa a resposta. Vocês continuam com 600 pontos no placar. Agora é com vocês, Larissa e Davi. A chance de vocês empatarem o jogo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Deus viu, de acordo com Gênesis, que a Terra tinha se pervertido e estava cheia de violência. Se no livro de Gênesis, na nova versão transformadora, está escrito isso, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eles já confirmaram também. Eles tinham direito a ajuda. Será que eles deveriam ter pedido ajuda também? Será que tem uma pegadinha aqui, nem foi para o Alisson, nem para a Jasmine, nenhuma palavrinha assim para derrubar eles? A resposta está em Gênesis 6, 11. Eu vou ler bem rapidamente aqui, diretora. 6, 11. Diz assim. Deus viu que a Terra tinha se... Ai, também uma palavra derrubou vocês. Corrompido. E estava cheia de violência. Ou seja, ao invés de se pervertido, seria corrompido. Então, também não acertam verdadeiro ou falso. Tem umas pegadinhas assim, ó, nas minúcias aqui. Então, eles não acertam. Placar continua igual. 600 pontos para a Jasmine e o Alisson. 500 pontos para a Larissa e o Davi. E agora, nós vamos para o jogo da velha. E agora, o desafio dos nossos participantes é o jogo da velha. Para ganhar e fazer 150 pontos, tem que fazer uma sequência igual de três símbolos. O xizinho vai ser de vocês, Larissa e Davi. A bolinha é de vocês, o Alisson e Jasmine. E aí, cada um vai ter a oportunidade de escolher um quadrante. Cada quadrante tem uma pergunta de conhecimentos gerais da Bíblia, que são baseados no conteúdo bíblico da revista A Procura da Verdade. Se você quiser ter acesso a essa revista, foi escrita pelo pastor Felipe Amorim, apresentador do programa Bíblia Fácil. Peça já a sua, sem custo nenhum, pelo telefone 0 operadora 12, 21 27 31 21. Até as 11 e meia da noite você pode ligar e pedir a sua. É uma maneira de você ser um bom de Bíblia, tendo um guia de estudos aqui nessa revista A Procura da Verdade. Lembrando que vocês têm 15 segundos para responder a pergunta do quadrante. Então, se deu 15 segundos e vocês não responderam nada, aí não tem... Tem jeito mais, perde. Já perde aqui, tá? Se vocês erram, marca o símbolo da outra dupla participante. Vamos lá, começar com Davi e Larissa, estão atrás do placar. Qual quadrante vocês escolhem? Um. Um. Ok, então pergunta do quadrante 1 para Larissa e Davi. Quem Jesus afirmou que são considerados como sua mãe e irmãos? Ele usa uma expressão assim, ó. Minha mãe e meus irmãos são tais pessoas. 15 segundos valendo. Vem alguma ideia? 5 segundos. Acabou o tempo? Não veio nada? Não. Ok. A resposta correta seria aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. É o que é dito ali em Lucas 8, 21. Eles não acertaram, então a gente marca o símbolo da Jasmine e do Alison. Vamos lá. Agora vocês, casal. Qual é o quadrante de vocês? 4. 4, ok. Então, pergunta do quadrante 4. De acordo com a Bíblia, o que é o pecado? Ela usa uma expressão. O pecado é tal coisa. 15 segundos. Transgressão da lei. Tá certa a resposta. É isso mesmo. Transgressão da lei, de acordo com 1 João 3, 4. Vou colocar o símbolo deles aqui. Agora é com vocês, Larissa e Davi. 7. 7, ok. Agora ou eles ganham. Então, vamos lá. Então, se eles acertarem, o jogo continua. Se eles errarem, o jogo já acaba, inclusive. Vamos lá. Pergunta do quadrante 7. Quando começa e termina o sábado de acordo com a Bíblia? Em que momento? O que marca o começo e o término do sábado bíblico? 15 segundos. É o pôr do sol. Na sexta-feira. Isso, dá até medo de responder. E o pôr do sol do sábado. No dia seguinte, que seria o sábado. Ok, então seria o pôr do sol. Tá certa a resposta. É isso mesmo. No pôr do sol, de acordo com o Levítico 23, 32. Então, o início e o fim do dia, de acordo com a Bíblia. Isso tá lá no Gênesis, também tem Levítico. É na hora do pôr do sol. Muito bem, o jogo continua. Agora é com vocês, Walisson e Jasmini. 5. Não. Eles estão fugindo dos 5, porque eles sabem que é o quadrante mais difícil. Mas podem escolher o 5, se quiserem. 3. 3, ok. Pergunta do quadrante 3 para o Alisson e Jasmini. O que Deus fez no sétimo dia, depois de ter criado tudo? 15 segundos. Descansou. Descansou do que tinha feito. Tá certa a resposta. Descansou, muito bem. Acertam aqui o quadrante 3. Agora vocês, Larissa e Davi. 2. Escolha 2. 2, ok. Então vamos lá. Pergunta do quadrante 2 para vocês. Que ambiente Deus preparou para que os primeiros humanos habitassem? 15 segundos. O Éden. O Éden. Éden. Tá certa a resposta. É isso mesmo. Jardim do Éden. Muito bem. O jogo continua aqui. Vamos lá. X aqui da dupla. Agora, Walisson e Jasmini. 9. Tá, ok. Então, quadrante 9. De acordo com a Bíblia, quais são as duas características da Igreja de Deus na Terra? São duas que é dito ali na Bíblia. O povo de Deus, os santos, tem uma característica. Duas características de Deus na Terra. 15 segundos. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Tá certo. É isso mesmo. Guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Marca no quadrante 9. Muito bem. Agora, Larissa e Davi. 6. 6. 6. Ok. Vamos lá. Quadrante 6. Qual é a porcentagem de nossos bens que Deus separou para ser devolvida a Ele? 15 segundos. 10%. 10%. 10%. Tá certo. 10% ou o dízimo. É isso mesmo. Eles marcam no quadrante 6. Agora, Walisson e Jasmini. Não tem jeito. É o 5 agora. Vai sobrar para mim. É o 5. Vai no 5. Ok. Se eles acertarem, o jogo acaba. Pergunta do quadrante 5. O que Deus criou nos quatro primeiros dias da semana? Tem que ser falado na ordem correta. Valendo. No primeiro dia, a parte seca e os frutos, etc. E o quarto, o sol, a lua, as estrelas. Eles não acertaram. Então, marca o símbolo do Davi e da Larissa aqui. Ah, não. Ainda vocês podem acertar no 8 e ganhar o jogo. Vamos lá. Pergunta para vocês do quadrante 8. Se acertarem, ganham o jogo. Se errar, dá velha. Vamos lá. É, dá velha, né? É, não tem como eles ganharem mais. Oito. O que Deus pediu para Moisés fazer no deserto para que ele, Deus, pudesse habitar? 15 segundos. Um santuário. Um santuário. Dá certa resposta. O santuário, o tabernáculo. Eles acertam e ganham o jogo da velha. Fazendo 150 pontos e o placar... Olha. Eu falei para vocês, teve virada de novo. 650 pontos para Larissa e Davi, 600 pontos para Wallace e Jasmine. Gente, essa semana promete. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.